Balduína, que já foi inclusive enredo de escola de samba, vai se colocando de ré, Luniara, vamos ao pulo de partida, terceiro páreo, tudo pronto, todas colocadas, talvez agora, vamos lá, vai começar o pique sete, atenção, foi dada a partida para o terceiro páreo do programa, várias buscam a primeira, Luniara, União Soviética e mais aberta, Tears of Joy. Luniara tomou a ponta, livrou um corpo inteiro, Tears of Joy lá por fora firmou-se em segundo, Tiscovi passou para terceiro, cabeça e pescoço em quarto, União Soviética, em quinto, vai atuando Quick Break, Meadow Sweet em sexta, Bidu saiam junto aos paus no último posto, deixaram a reta oposta, entram pela grande curva, de orelha em pé, Luniara mantém dois e três, Tears of Joy em segundo, um corpo inteiro, Tiscovi em terceiro, um corpo escasso, União Soviética em quarto, Quick Break melhorando em quinta, avança pelo meio ali, tenta a quarta colocação, melhorou Bidu saiam para sexto, Meadow Sweet com a lanterna na mão, contorna uma curva de chegada e vai entrando pela reta final, A ponteira é a Luniara, três na manta se apresenta, Tears of Joy por fora, vem agora tentar a primeira colocação e Quick Break, começando o Boa atropelado e traz com ela mais desgarrada, Bidu saiam a quatrocentos do vencedor, dominou a Tears of Joy, Sacou a cabeça e pescoço, Luniara em segundo, com Quick Break, avançando cá por fora, Tears of Joy tem vantagem, Quick Break vem forte por fora, tomou a segunda colocação, avança por fora e vem tentar a primeira, Tears of Joy e Quick Break, vão brigar, cá por fora, Quick Break, por dentro, Tears of Joy, cabeça a cabeça, Quick Break por fora, livrou cabeça, cruzam a faz de avenal, Quick Break, Quick Break, Tears of Joy, Luniara, Bidu saiam, Tiscovi, União Soviética e Marraio, Meadow Sweet.